Fala pra cá, Renanzinho! Fala pra cá, Yongui! Ê, família! Penúltima batalha da noite! Junta aí, mais aí, ó! Pessoal que curte uma conversa! Da hora, também curto, mas fala baixo ou mete o pé! Entendeu? Ó, só uma parada aqui, ó! Renanzinho, ó! Fica aqui! Yongui, aqui, ó! Vem mais pra frente! Agora você vai pra lá! Família, alguém tem uma H2 só pra ceder pro menor da Zona Norte, aí, ó! Pro menor da Zona Norte! Aí, ó! Apareceu, ouviu? Nossa, obrigado! Caralho, mano! Os caras gigantes só caem com os baixinhos, mano! É uma merda pra filmar isso, velho! Tá dizendo tudo desculpinha, né? Só vai ficar limpado, tudo desculpinha, né? Não bebe algo de inglês! É assim, vai lá pra lá! Família! Nossa, agora começou a dar voa! Juta mais aqui, família! Vocês aqui, ó! Mais pra cá, mais pra cá! Vem, 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 vem! Yongui, vai mais pra lá! Vai mais pra lá! Mais, 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 mais! Aê, boa! Marcha! Marcha no que é rap, Zê? Marcha no que é rap, Zê? Vocês que estão vendo o vídeo nesse momento, já tem um minuto de nada! Vamos que vamos! Quem quer batalha boa grita sangue! 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 Pega uma prata em geral pra ver, será que não pode? Será que não pode? Você sentiu? Vai aí, mano! Churrasco na laje, verma da ciclone, as prata brilhando, isso aqui é Brasil! Mata-se cara no drill! Mata-se cara no drill! Mata-se cara no drill! Ali tá pegado, dois combo bolados, moleque tá matando logo seus tios! Mata-se cara no drill! Mata-se cara no drill! Mata-se cara no drill! Botei quem já tá te mostrando, não é os menor de fuzil! Eu vou te mostrar, quando eu rimo, o menor é consciente! Então se isso aí é Brasil, por que os cossos é meu olhar diferente? Então cê tá ligado, true, que eu passo é old school! Até porque, se eu vim lá da norte, tá ligado que eu venho pra sul! Pra mandar rap pra tu, cê tá ligado que eu não tomo pitu! Até porque, hoje em dia é uísque, vemos sendo old school! Que eu tá tudo palhaço, eles me olharem diferente, só que não faz o que eu faço! Nunca vai conseguir uma mesma renda, cê tá ligado, pra mim é um cavaço! Eu também sou old school, se é uísque eu tô tomando old bar! Tá ligado que eu te deixo school, essa barra vai ser pra escubar! Eu não sou paviscobar, eu não tenho drogas para traficar! Mas, a minha voz vai ecoar, por isso que agora eu vou te surrar! Realmente, brasileiro estranha ver o favela de ciclone! Porque ele está acostumado com a estética da gringa ver os boys de vilone! Eles acham que nós é vilão por portar um crochê! Eles acham que nós é monstrão por fazer R.A.P. C. Sabe que pros coisão eu nunca vou me render! Até porque eu tenho uma missão e com ela eu não vou morrer! Uou! Faz muito barulho pro primeiro round! Uou! Barulho pra quem gostou das linhas do Renazim! Uou! Barulho pra Yangui! Uou! Yangui um a zero certo, mas como o nosso está perdido, tudo que vai! Volta! Vai em geral! Eu não tenho a maior família! Daqui saiu outro finalista, carai! O cara vai se matar aí... Eu vou puxar um Clássica aí! Puxa mesmo! Mata ele, mata ele, mata ele Bate que nem o Atabaque, tem que ter a disposição Cê tá ligado porque o moleque é zica e ele aguenta a trocação Você sabe bem que eu mando o rap na Real Na verdade eu te tirei em 2017, lembra lá do Regional Eu já te vi até chorando, cê tá ligado e é a que representou Logo em seguida o Renan tatuou até que o jogo virou E aí Yungui, cê sabe agora na batida Te tirei do Regional, cê foi pro Nacional, cê viu como que é as altas da vida E aí, cê tá ligado, cê não precisa contar o placar O que eu preciso é contar os plaquetes sem quando eu chegar no meu lar Yungui na voz, vamos dar aquela energia, família É, família, daqui saiu outro finalista, caralho, levanta a mão, 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 boa E aí, parceiro Mano, você consegue pegar aquela blusa preta ali pra ele dar um chão no ar? Não consigo Blusa preta, menino Achei que era uma blusa Obrigado Oh, 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 oh Menino se o rap doer, você tem que se doar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer, vai lágrado Você tem que se doar mesmo se o rap doer, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Oh, 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 oh Eu lembro muito bem que eu rimei mal Que você até me tirou do regional Logo em seguida eu dei a minha vida Rimei nessas batidas, cheguei no estadual Mas só que a ambição foi muito maior Por isso que agora eu honrei minha raiz E eu entendi que regional é região E eu não quero ser da região, quero ser o do país Eu também achava várias paradas Achava, olhava, nacional é estouro Aí depois acendendo um albolo Eu vi que era bem melhor tatuar em mim E um disco de ouro Ou de platina, você sabe muito bem Que eu estou fazendo a minha rima Você sabe que agora, mano, eu sou sensei Eu estou passando aqui por essas esquinas Calma lá que ainda tem uma rima Sabe por que na batalha agora? Não é sirene A diferença que você veita a tua disco Eu vim pra eternizar Grammys Eu vim eternizar rimas Vim eternizar tudo aquilo que eu já falo Pra mostrar pra aquele boy burguês Que todo aquele sofrimento eu não me abalo Eu não me cale quando o beat vira parceiro Tá ligado? Eu me sinto bem, mas transtornado Quando eu vejo esse simici atualizado Desencaixado, beat Eu fico inconformado Mas agora eu faço verso improvisado É que eu tenho muita ideologia para trocar E eu acho que a minha inteligência te deixa incomodado Calma lá, meu mano Que eu vou te batendo na batalha Eu provo que aqui eu sou rude Incomodado, você está acomodado E se eu estou te incomodando Meu parça, você que se mude Eu que me mudo mesmo Eu sou insano Me mudo pra todos os lugares Por que que eu sou cigano? E aí, parceiro? Você está fudido? Eu sou cigano Eu estou em todos os lugares E todos eles recebidos Você sabe que isso é arrombado Eu vou fazendo improvisado Super é valorizado Já que é cigano Experimenta ler minha mão Que contra mim você vai tomar Tapar na cara dos dois lados Você sabe que não entra na fila E aí? Tafa dos dois lados Agora é confusa Não sou guerreiro truto Eu não me vendo pelas luvas E aí, parceiro? Sem malícia Só pra lembrar pro maloqueiro Tapar na cara É só polícia Barulho pro terceiro Rondel Aí, família De quem começou Pra quem terminou Barulho pra Yungui Barulho pra Renanzin Yungui Renanzin Não vou pedir mal Só pra não ter erro Não, a voz da plateia É a voz de Deus, mano Tá ligado? Mas é que está tudo Desse best, tá ligado, mano? Qual que as pessoas gritou Citaram mais pra eles Então, mano Merito do mundo Hashtag humildes Hashtag humildes Hashtag humildes